E depois não se esqueça que onde tem oportunidades tem investidores, então já se espera muitos investidores europeus procurando Portugal para comprar nesse momento, então não se acredita que seja uma coisa assim que vai abalar totalmente o mercado, vamos ver. Vamos ver. Como você acha que vai estar o mercado melhor em 2022? É o que eu falei, eu acho que vai se sentir agora no começo de janeiro alguma queda de preço, mas não vai ser assim tão forte. Acho que em seis meses o mercado vai conseguir engolir essa mudança aí, entendeu? Mais perguntas, deixa eu ver aqui. Fala, Havaiana, tudo bem? Então, o arrendamento mensal, vamos falar um pouquinho sobre isso, gente, tá? Que é algo que eu tenho feito muito com meus clientes e explicado muito bem isso, tá? Porque nós temos que ver o seguinte, Portugal, de uma forma geral, tem muitos lugares interessantes para você trabalhar com o Airbnb, muitos mesmo. Mas os melhores lugares já estão mais caros, os imóveis estão mais caros e nós sabemos que a gestão para o Airbnb, ela ou é difícil ou ela é custosa. Em média, uma empresa aqui em Portugal vai te cobrar de 25% a 30% para te fazer a gestão desse apartamento, né? Ou dessa casa, tá? Deixa eu abrir aqui que tá uma... Isso aqui ao vivo, ó. Sai fora, meu. Sai fora, mosquitão. Bom, então, ou você faz o trabalho, você mora aqui, tem os apartamentos e você faz, aí vale a pena, ou você deixar 30% de uma empresa, mais 28% de imposto, mais o condomínio, mais não sei o quê, não sei se vale muito a pena, tá? É uma questão de avaliação de cada um, né? A verdade é que as pessoas têm sentido que a distância para quem está no Brasil, né? Compra aqui, remotamente, dois apartamentos, três apartamentos e vai continuar no Brasil ou nos Estados Unidos, onde estiver, parece-me que não seja uma gestão muito interessante, tá? Se você alugar para famílias, aí você tem um aluguel garantido. Ganha-se menos? Ganha-se menos, mas é um ganho praticamente garantido, né? Claro que pode ter aqui algumas surpresas, mas isso também cabe a você ou a empresa que você contratar para fazer a gestão do seu apartamento, né? No caso de uma imobiliária que receba o aluguel, etc. Quando alugar o teu apartamento, fazer uma boa avaliação de quem está alugando, né? Ver se tem rendimento, se tem fiador, né? Onde é que trabalha, como é que as coisas se processam, entendeu? Então, acho que se você fizer um arrendamento a longo prazo, né? Para famílias, parece-me ser bastante interessante, tá bom? Agora, o Airbnb é bom para quem está aqui, né? Você vem morar aqui e compra o teu apartamento e compra mais um ou dois e você faz a gestão, vai lá, recebe os turistas, pega a empresa de limpeza, faz você toda a gestão, parece-me um bom negócio, tá bom? A distância, faz as continhas todas, tá bom? A mais oferta de arrendamento anual, dois meses no inverno, consigo preços melhores no inverno para arrendamento de 12 meses. Silvio, depende da onde você está pensando fazer esse arrendamento, né? Porque se você pensar em cidades que não sejam de praia, essa questão do inverno, verão, não muda nada, entendeu? E atenção que há cidades que já não se pode colocar o Airbnb, já está fechado, entendeu? Então, também é outra questão que vocês devem colocar aí em questão, tá bom? A alocação mensal é de locador para locatório, sem administradora. Roberto, é assim, dá para você fazer isso à distância sem uma empresa que administra? Dá. Essencialmente, quando você aluga um apartamento, o que é que você vai fazer? Você vai, no contrato, você vai colocar lá o seu IBAN, aqui em Portugal, o seu NIB, e quem está alugando tem a obrigação até o dia 8 de cada mês, ou o dia que você definir, tem que fazer a transferência, tá? Então, basicamente é isso. Depois, se você comprar um imóvel velho, assim, usado, remodelado, aí você pode ter algumas chatices uma vez por ano, duas vezes por ano, é um cano que estoura, um blá, 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 entendeu? Aí, talvez, seja interessante, se você estiver fora de Portugal, seja interessante você ter uma empresa, uma imobiliária, que faça a administração desse teu negócio, né? Que, normalmente, você cobra de 8% a 10%, essa administração, tá? Agora, se for um imóvel novo, você vai só receber aluguel? Não, meu, assim, não tem necessidade de você contratar uma empresa. Basicamente, é você ter os dados da sua conta aqui em Portugal, ter o acesso ao seu home bank, e aí você, no dia 8 ou 9, vai lá ver se caiu o dinheiro. Se não caiu, tem que falar com quem está alugando. Se não pagou o primeiro mês, o segundo mês, blá, 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 você vai acionar o teu advogado. E, nesse caso, Portugal está muito mais bem preparado para tirar essa pessoa do que no Brasil, tá? Aqui, em média, em três meses, você consegue tirar a pessoa do seu apartamento, tá bom? Três a quatro meses, tá? Eu não sei como está no Brasil agora, mas nós já tivemos imóvel alugado em Santos, há uns anos atrás, e tivemos uma situação bem desagradável, e demorou dois anos para tirar essa pessoa de lá. Então, para quem gosta de mexer com, quem gosta de viver de aluguel, estar num país em que a lei não ajuda é complicado, né? Então, vamos ver. Mais perguntas, vamos lá. Deixa eu ver. Fala, Marcos. Procura para comprar, para alugar. Se for para comprar, pode falar comigo, tá? Aqui embaixo está meu contato. Aliás, quem quiser falar comigo, está sempre aqui embaixo dos vídeos dos meus contatos. Se for para ajudar a encontrar apartamento, só falar comigo que eu ajudo. É sempre bom você ter um representante do seu lado, né? Não se esqueça que quando você trata com a imobiliária, a imobiliária, a imobiliária, obviamente, não há mal nenhum nisso, ela está zelando pelos interesses do vendedor, é normal, e se não fosse assim, nem seria ético, né? Então, ela zela pelo vendedor, e quando você vai direto numa imobiliária, ainda mais se você não conhece o país, você está claramente fragilizado nesse negócio, entendeu? Então, o meu papel nesse negócio é representar você junto das imobiliárias que representam o vendedor. Então, eu vou puxar sempre a sardinha para o nosso lado, né? Então, por exemplo, vou sempre exigir uma redução de preço, vou fazer propostas, vou verificar se o imóvel está em condições, se é possível entregar o imóvel com algumas melhorias, vou verificar se a volta do imóvel é realmente o que dizem, porque muitas vezes você está vendo um anúncio que não bate certo com aquilo que dizem, né? E quantas vezes já me aconteceu de eu ir ver o imóvel para clientes e, na verdade, a volta não valia a pena, o imóvel até era um preço interessante, mas eu já sabia que lá na frente, se ele quisesse vender, ele ia ter problemas, né? Porque havia problemas sociais à volta do imóvel. E isso aqui em Portugal, pessoal, é muito comum, tá bom? Muito comum acontecer, não é tão difícil como se pensa. Aqui no Brasil é melhor alocar apartamento 1 e 2 dormitórios. Aí também, sim. Pessoal, em relação a isso, o que eu tenho dito para os meus clientes, né? Investidores. Não vamos esquecer que as famílias, aí que está, depende muito do seu negócio, né? Se você for alugar para a família, pensa assim, o que é que está acontecendo com o mundo e com Portugal também? O que está acontecendo? As pessoas estão indo para casa, então já estão há um ano e meio em casa. Algumas empresas vão fazer esse home office misto, ou seja, híbrido, que você vai ficar uma semana em casa, uma semana no trabalho. Algumas empresas vão, por exemplo, falar, ó, você tem que vir aqui a sexta-feira, ou a quinta-feira, ou dois dias. Algumas empresas vão, vai voltar 100%, está muito híbrido, tá? De qualquer forma, o que eu sinto é que as famílias portuguesas, ou quem vive aqui há muito tempo, eles estão procurando os T3. Quem tem um filho, por exemplo, precisa de um quarto de casal, precisa de um quarto para o filho, e está tendo a procura também de um quarto maior para fazer o escritório, porque está uma indecisão grande se a pessoa vai ficar no seu trabalho ou vai ficar em home office. Então, o que acontece? O T3 também, os três quartos estão com muita procura aqui em Portugal, muita procura mesmo. Então, é de se pensar, tá? O T1, aqui uma situação, o T1 você vai atrair ou estudante ou solteiro. Eu acredito que como investimento, ou se você for fazer pre-B&B, é ótimo, tá? A longo prazo, você investir no apartamento para estudante ou para solteiro, me parece um negócio um pouquinho mais arriscado, tá? O solteiro, ou ele ganha muito bem, é uma pessoa que está aqui em Portugal, um português ou um estrangeiro que está ganhando bem, e aí você vai ter aquele aluguel por muito tempo, mas também não se esqueça, logo logo ele vai arrumar uma namorada, um namorado, etc, e vai sair fora e vai se casar, ou não, ou seja, vai sair fora, enquanto que o estudante, acabou o curso, ele sai fora, tá? Então, é de se pensar, ok? Eu acredito que seja um negócio, se a tua visão é de médio e longo prazo, lidar com famílias é muito melhor do que lidar com solteiro e com estudante, tá bom? Essa é a minha visão, tá? Vamos ver aqui, perguntas. Vim para Portugal agora, em abril de 2021, contrato sem termo, minha empresa me transferiu para Portugal, a empresa fica em Lisboa, mas estou no norte por ser mais barato, estou em teletrabalho, é isso aí, tá vendo? Aí, não sei se o Marco tem filhos ou não, mas provavelmente se o Marco fosse comprar um imóvel, se tiver família, filha, etc, já vai precisar de um escritório, tá? Então, é um típico caso de alguém que poderia viver em um T2, mas vai precisar de um T3, tá? Então, tem acontecido muito isso, tá bom? No caso da compra de imóvel durante o financiamento, se eu já vendê-lo, eu recebo o valor integral do comprador e quito o financiamento, como funciona esse processo em Portugal. Então, aqui é um pouco diferente, tá? Aliás, lembrar a vocês que não é possível você transferir financiamento em Portugal. Não sei se no Brasil ainda é possível isso, eu lembro que há uns anos atrás era possível você transferir para outra pessoa, é ou não? Depois ponho aqui até para eu saber, tá bom? Então, aqui o que acontece? Você vai vender, o que você faz? Você vende o imóvel e no dia da escritura, no dia da escritura para o novo comprador, vai estar presente alguém do banco onde você fez o financiamento, tá? Então, vai ser passado um cheque para o banco e o banco quita o imóvel. No mesmo dia é feito todo esse processo, tá bom? Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito, André, quando é que eu recebo a chave do meu imóvel quando eu compro, faço a escritura? No dia da escritura. Fez a escritura, sai com a chave na mão, tá bom? Por isso não acontece, tá? Luiz, vou fazer, rapaz, vou fazer. Estou preparando aqui as coisas para em setembro organizar o melhor relocation do mercado. Eu poderia fazer já agora? Poderia. Mas considero que não seria o melhor relocation do mercado. Então, não vou fazer, tá? Só vou fazer quando eu me senti preparado, a minha empresa estiver preparada, para prestar um serviço mesmo top, VIP, premium. Megablass Premium, entendeu? Aí, em setembro, voltem a falar comigo. Vai ser um prazer ajudar vocês, tá? Pois é. Tenho dois filhos e preciso de um... Então, aí, ó. Aí, ou os filhos dormem num quarto só, que depende aí da idade, ou menino, menina, pode ser complicado. Ou, no seu caso, né, Marcos, vai precisar de um T4. Tá bom? É isso aí. É, a pandemia veio mudar muita coisa, né, gente? Pro bem e pro mal, né? Você faz similização entre a construtora e o comprador e o imóvel, construção para entregue? Sim, faço. Faço. E não se esqueça, pessoal, que eu tenho licença imobiliária, né? Opa! Esse carro aqui, a gente acha que é inteligente. Mas é meio burrinho, hein? Quem tá me ouvindo agora, não esqueça que eu tenho licença imobiliária, eu tenho uma imobiliária registrada. então, tem alguma força junto das construtoras, tá? Não sou um Zé Mané que chega lá, bate na porta, ó, eu vim representar um cliente pra comprar. Não, eu tenho licença imobiliária. Tá tudo registrado, bonitinho. Aliás, essa semana saiu um artigo no Idealista, que vocês podem ver, que o INPIC, que é o órgão que fiscaliza aí o ramo imobiliário, vai pegar pesadíssimo nessas pessoas, brasileiros ou não, não interessa, que fazem intermediação de imóveis ilegalmente, ou seja, contacto imobiliárias, representam pessoas sem ter licença, então, esperem mudanças porque o bicho vai pegar e eu acho muito bem que pegue mesmo, né? Porque se eu pago uma licença anual pra ter tudo certinho, pago seguro, eu tenho um seguro, gente. Pra quem não sabe, aqui em Portugal, pra ter uma imobiliária, você tem um seguro. Porque imagina só, e faz todo sentido, imagina que você vai comigo fazer uma visita no imóvel. Olha só, olha só, imagina a cena, como ele fala aqui, imagina a cena do filme. Eu te levo pra ver o imóvel. Aí você chega lá e eu começo a mostrar, ah, isso aqui é o quarto, olha que lindo o quarto. Vamos abrir aqui a janela. Aí eu abro a janela, a janela cai no chão. Ou cai lá embaixo. Vamos pegar uma coisa pior, cai lá embaixo a janela e cai em cima de alguém. Alguém se machuca legal, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou acionar o meu seguro da minha empresa, a minha imobiliária tem um seguro especial pro ramo imobiliário, eu vou acionar esse seguro pra tratar daquele sinistro, tá bom? E o sinistro pode ser de várias formas. Você vai visitar comigo o imóvel, cai de uma escada, tá tudo seguro, entendeu? Pode ser com você, pode ser comigo, pode ser com um cliente, ou alguém, um terceiro, eu mostrando imóvel pra um cliente, ocorre alguma coisa com um terceiro, entendeu? Então, se eu tenho todo esse cuidado, como é que pode um Zé Mané intermediar imóvel sem ter licença, né? Não faz sentido nenhum, não é isso? Aliás, é uma coisa muito legal aqui em Portugal, gente, eu acho muito importante, entendeu? Que é, tudo aqui tem seguro, tudo aqui, o seguro é uma coisa que é muito importante em Portugal.